Bom dia, então vamos aqui para mais uma nódula da Câmara Municipal de Sintra. O vídeo que vamos ver foi enviado por um espectador da Saleia TV. Neste sítio, em Namartes, traduzida de Algarão de Namartes, está a ser construído uma grande superfície mercadona. Acontece, porém, que neste local onde está a ser construída uma mercadona, com a autorização da Câmara Municipal de Sintra, existia aqui uma fábrica que era a fábrica da Parker, Parker, Portugal, as canetas. Este mesmo espaço continha uma etare, etare essa, cheia de crono. A Câmara Municipal de Sintra, quando veio o processo da mercadona e a atenção que já foi contactada à APA e que disse, como não é que o curso de água pouco importa, como eu estava a dizer, a Câmara Municipal de Sintra mandou entulhar uma etare, cheia de um produto químico chamado chrome. Com a conivência, inclusivamente, foi contactada, como já disse, a APA e disse aos senhores que indicavam onde é que era a etare. Curiosamente, os senhores da APA não adiantaram grande coisa, eu disse que podiam fazer pesquisas em profundidade e iam ver que os solos estavam minados com esse produto chrome, que penso que a designação é CR, e cá estamos com mais uma nódoa na Câmara Municipal de Sintra. Para variar, partidos como o PEV, que é dos verdes, que deveriam ter uma palavra a dizer disto, também não dizem nada. Se eu continuo a dizer, não sei para que é que serve um partido ecolista aos verdes. Muito obrigado.